Eu já fiz a Sherry Stone, Carolina Guerreira, muitas vezes que tem o perfume mais vendido do mundo, né? Uma honra enorme estar aqui, a gente tá ensaiando esse encontro há um tempinho já, né? Eu vi no YouTube, né? Fiquei impressionado com a desenvoltura, eu falei, esse cara entende muito de perfume. Eu estou em uma das maiores lojas de nicho de São Paulo, estou encantado com as fragrâncias que eu conheci. Eu tenho uma surpresa extraordinária que eu vou revelar neste vídeo. Fragranças exclusivas, o luxo do luxo da perfumaria aqui em São Paulo. Visita obrigatória para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Pelo amor de Deus, dá uma olhada neste lugar que eu estou aqui. As meninas estão correndo, não precisa correr não. Estou aqui com essas meninas maravilhosas, tudo bem com vocês? Tudo. Gente, eu estou, meu Deus, simplesmente no salão de beleza masculino e feminino. Podemos falar um dos mais luxuosos do mundo? Um dos mais luxuosos do mundo e com certeza, com certeza, o mais luxuoso do Brasil, certo? E um dos maiores do mundo. Estou no salão do maravilhoso Marco Antônio Biade. E neste espaço, neste salão, tem uma loja exclusiva, experiência exclusiva. Você senta, degusta, sente fragrâncias de alto nível e pode ainda por cima bater um papo com esse cara que é uma autoridade em beleza e em perfumaria. E aí, posso ir lá apresentar ele? Claro, está esperando. Eu conheci ele hoje, me emocionei porque é um cara que eu sou fã. Ó, há muito tempo. Minha mãe também é fã dele. Minha mãe se bobear deve ter um pôster dele no quarto. Sério mesmo, ele é muito fã. Vamos lá, vamos lá, vamos lá que vocês vão conhecer. Olha o sorrisão dele. Olha que coisa linda. Ele está ali, gente. Que honra. Ele está... Ó, vim para o lado errado. Espera aí, vamos por aqui. Que honra minha, né, meu querido amigo? Como ele mesmo diz, a maior sumidade em beleza. A maior sumidade em perfumaria. Meu Deus do céu. Perfumaria, não tem para ninguém. Seja bem-vindo na minha casa. Muito obrigado, cara. É uma honra enorme estar aqui. A gente está ensaiando esse encontro há um tempinho já, né? Gente, é importante ser... Um dia eu vi no YouTube, né, eu fiquei impressionado com a desenvoltura. Eu falei, esse cara entende muito de perfume e ele é uma simpatia. Fui no Instagram, encontrei ele e mandei o recado para ele. Eu quero um monte de conhecer pessoalmente. E, ó, demorou mais de um ano, mas estamos aqui hoje. Já engatamos um papão. Nossa, ó, cheguei aqui seis, né? Já são oito horas. Nós tomamos vários cafés e, ó, o homem é cheiroso mesmo. Ah, vamos falar sobre isso, mas guarda a surpresa. Surpresa. No meio do vídeo, eu vou revelar o perfume que eu estou usando hoje. Que é impressionante. Eu tinha aqui e nem eu sabia que era tão bom. E, olha, é o terceiro elogio que eu recebi no dia de hoje deste perfume. A gente vai revelar no meio do vídeo. E eu vou falar porque essa marca é luxo total e preço excelente. Exato. Minha gente, é o seguinte, como eu falei para vocês, eu estou aqui nessa loja... O cheiro está bom aqui. Olha! Nossa, gente, essa loja é maravilhosa. E eu estou com esse cara, com essa sumidade no mundo de beleza, que é o Marco Antônio Biagi. Para você que está assistindo e vive, de repente, em Marte, em Vênus, em outro planeta e não conhece ele, não é possível. Mas se você não conhece, o Marco é verdadeiramente... Não é assim, ah, um papinho. Ele é o cabeleireiro das estrelas. Simplesmente isso. Esse cara já atendeu. Aquela que você falou que eu era fã quando eu era criança, a Ana Paula Arosa, você falou? A Ana Paula Arosa foi uma das que eu mais trabalhei. Gente, e o da Furacão? E o da Furacão? Nossa, a mais linda do mundo. Quando eu era criança, gente, eu assistia aí o da Furacão todos os dias. O Marco atendeu. Ó, a Adriane Galisteu. Adriane Galisteu, há 30 anos, eu fiz a Playboy dela, que foi a Playboy mais vendida de todos os tempos. A mais incrível, a mais comentada até hoje. Depois, tiveram umas duas que bateram o recorde dela, que eu fiz também. A tiazinha, né? Tiazinha. Igual a da Galisteu, nunca haverá outro igual. Marco do céu. A locação, uma capa de close, né? Imagina, a ex do Sena. Foi uma oficina de fatores. Ah, é, na época. Não, e assim, o meu público é 90% masculino, né? Então, galera de 34 anos, 40, é possível que essa galera deve ter visto essa Playboy. Que é? Possivelmente. Mas com certeza. Essa galera que tá assistindo. Gente, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai conversar muito. Esse cara é um querido, um cara maravilhoso. Muito obrigado. Além de ser talentosíssimo, é uma pessoa de um coração aqui de ouro. Tem uma história de vida linda, maravilhosa, de superação, de humildade. E tudo que vocês veem, o Marco, na vida de celebridade, na vida pública, ele é isso mesmo. Você sente que é a essência dele, que é verdadeiro, tá? Isso é do meu coração pra você, tá bom? Olha, eu tive um câncer. Sim. E não é... Vocês tão me conhecendo, a vida inteira eu fui assim. Uma vez eu me lembro, né? Que eu tava na capa da Virgínia, eu tinha saído na L, eu tinha saído na Vogue. E meu pai dirigiu, o carro parou, na banca eu comprei todas, botei no cofre. Olha, pai, como eu tô poderoso. Meu pai falou, poderoso é Deus. Ele te deu o dom e se ele quiser, ele pode tirar a qualquer minuto. Nunca mais eu usei essa palavra. E eu digo, eu sou um cabeleireiro conhecido. Legal. Eu sou um cabeleireiro renomado. Poderoso só ele, o álfega, o ômega. Perfeito, perfeito. E assim, gente, eu aprendo sempre com o Marco, acompanho também os podcasts que ele faz. Tem muita coisa legal. A gente vai fazer uma live lá no meu estúdio. Que eu vou enlouquecer. Meu, eu tô contando os dias pra essa live. Meu Deus, já vi cada perfume que você tem lá. Não, lá vai ser legal, mas aqui também tem muita coisa. E aí nessa live a gente pode contar um pouquinho mais dessa história. Eu acho que pode, sinto que vai ajudar muitas pessoas também. A gente explana um pouquinho mais. Olha, a minha história com perfume, eu sou louco por perfume. Quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, a primeira viagem da minha vida, tem gente que adora trazer, né? É o som, é o sei o que lá. Ah, é o pênis, eu ou a bolsa de grife. Eu sempre economizava pra trazer um perfume. Então, não, ó, desculpa te cortar, perdão. É que você me falou uma coisa que lembrou no início da nossa conversa. Você comentou que você escrevia os artigos, né? De uma revista sobre perfume. Eu sempre dei. Há 30 anos atrás. Eu tinha uma coluna na Nova. Na Nova. É chamado Banho de Nova. Onde tinha pesquisa que a mulher, quando ela olhava a capa, ela ia direto na minha coluna. Era a mais lida. E eu adorava, eu dava dica pro perfume masculino. O perfume da hora. Então, eu me lembro, por exemplo, eu fui o primeiro a dar o Lelabô. Ninguém nem sabia o que era. Lelabô. Isso aí que ano, mais ou menos, do Lelabô? Ah, põe aí 10 anos atrás. Cara, eu só conhecia Creed e Aqua de Parma nessa época. Né? Que aí as pessoas, meu Deus, aquela embalagem tão minimalista. Por que custa tanto? Não. Você entendeu? O que quer dizer Lelabô? Que é o lavabo. Por isso que as lojas do Lelabô, né? É geralmente um lavabo, um banheiro desconstruído. Sim. E a loja dele é sempre assim. Tem o azulejinho, tem a pia. É. Tudo isso daí mesmo. Muito legal. E aí vai mudando as tendências, né? Isso, isso, isso. Do mundo mais perfume. Quem ama perfume? Assim como o visual, a roupa conta muito. É um estilo, olha, ele é clássico, ele é moderno, ele é antenado, ele é atleta. Um perfume também diz muito sobre você. E antes o homem era assim, escolhia um perfume. Acabou. Morria com aquilo. É. Vou usar esse perfume. Até era o azarro que eu adorava. Aí depois... O couro. O couro do Saint Laurent. Depois tinha o... O couro verde. Que era uma maravilha. Não tinha? Aí tinha o Paco Rabanne. É. É. Bom, hoje em dia não. Isso. Tem, você pega, por exemplo, o Free Shop está recheado de grandes marcas. Sim. Mas para quem ama, né, a arte de se perfumar, feito pelos grandes narizes, os grandes perfumistas que não tem preocupação com números. Isso. Com vendas. Expressão artística. E sim expressão artística que conta perfumes, que conta uma história. Não é que alguém chega aqui, tá aqui a casa Creed, que é o supra-sumo do luxo, famoso perfume da realeza, desde 1760. Nenhuma pessoa vai chegar aqui, ai, gostei, vou levar. Não, é um perfume que ele vem junto com o encanto, né, é um perfume feito à mão, é um perfume que já era usado pelo Napoleão Bonaparte. Sim. São verd... Os frascos são verdadeiras esculturas. Sim. Por exemplo, você pega esse aqui, né, Fleurissima. Delicioso, por sinal. Esse perfume, ele foi criado a pedido do príncipe de Mônaco, pro casamento dele com a Grace Kelly, o mito. Fantástico. Fantástico. Né, então, quer dizer, é um perfume que vem com uma história. Homem, você pega aí, perfume de homem, pro homem que sabe das coisas, pro homem que é chiquérrimo, pro homem que é um perfume que, quando eu passe, literalmente, a mulherada olhe pro lado pra ver, né? Se eu tivesse que eleger o perfume mais desejado do mundo hoje, não tem concorrente. É o Avento. Avento, já imaginei o que você ia falar. Tá. Pega aqui atrás. Vamos lá. Olha, a gente vai ter um bloco aqui que eu quero te fazer umas perguntas também. Pode perguntar tudo. Porque é o seguinte, o Marco atende no salão dele aqui, como a gente tava falando no começo do vídeo. Celebridade, celebridade, celebridade. Tudo que você imaginar de globais e até internacionais, né, cara? Ah, sim, aqui já esteve, eu já fiz a Sherry Stone, Carolina Herrera, muitas vezes que tem o perfume mais vendido do mundo, né? O 2&2. Já esteve aqui muitas vezes. Ah, Carolina Herrera, o cara é fraquinho, né? Só pra você ter uma ideia. Isabel Goulart, a semana passada. Coisa pouca. Né? E Isabel de Fontes. Não existe uma celebridade que não tenha passado em algum motivo. Geralmente o processo era o seguinte, Luiz, me conhecia na capa, rolava uma sintonia e depois, na semana seguinte, ela tava aqui na minha cadeira. Meu Deus. Então, ó, eu queria que você... Você vai falar do Aventus, mas eu também quero que você guarde pra gente fazer depois um bloco, que eu vou virar a câmera e aí eu vou pegando na mão, vou mostrando o frasco e você vai contar, porque isso é o know-how seu. Eu não sei. Eu quero que você me fale o top 5, os 5 perfumes que são os verdadeiros cheiros de rico das celebridades, que a celebridade verdadeira vem aqui e conta. Vamos dizer, uma joia líquida. O top 1 é o Aventus mesmo. O Aventus, eu vou deixar, vamos dizer, ele é o concurso. Nem vou botar em letro 5. Vamos falar um perfume moderno. Os árabes veneram perfume, glamour, dourado, relógios e o Urds virou tendência mundial. O Urds. De Creed. Esse eu não tenho gosto de borrifar ele. Claro. Esse é uma joia líquida. Olha a caixa. Deixa eu ver, eu vou virar a câmera então. Eu vou borrifar primeiro que vai ser o meu perfume da noite. Você vai ver. Eu já tava com um ali, mas tudo bem. Depois eu vou falar o que eu fui elogiado por você, inclusive. Nossa, mas você tá até agora. Daqui a pouco. Suspense. Passou um tempo, você tá melhor. É que nem o João Kleber aqui, é suspense. O João Kleber é meu amigo, eu vejo. É suspense, eu não posso falar. Pera, pera, é comercial. Eu vou falar o meu perfume só no fim do vídeo. No próximo bloco. É não, esquece. Vamos lá então. Meu amigo. Isso é cheiro de riqueza. Mas ele tem um âmbar também aqui. O Lute. Primeiro pra vocês, que perfume é esse? Uau, uau, galera. E vai mudando. As horas passam, vai ficando melhor. Esse perfume... Meu Deus do céu, cara. Eu chego na minha casa, eu não gosto de entrar com a roupa que eu trabalhei. Tem aqui, ó. O Lute, gente, é importante explicar. Ele vem de uma resina de uma árvore chamada Agar Wood. Que ele tem nas partes mais remotas da Índia, do Nepal, do Himalaia. Sim. E se transforma nos perfumes mais raros do mundo, venerado nos Emirados Árabes. Porque é difícil. Na verdade, essa resina tem época do ano. Tem que acontecer um monte de coisa. Um fungo na árvore. Tudo pra poder ter... Uma madeira. Essa resina específica. Que o grama dela... É como se fosse trufa, né? Na culinária. Exatamente. Tipo a trufa da culinária. O cara é fera. É. E eu sempre digo, olha, a embalagem já diz tudo, né? Eu vou virar a câmera agora, que vai dar essa dica pra nós, que é o Top 5. O meu papel no vídeo de hoje vai ser só falar o perfume que eu fui elogiar. Você vai falar pra gente o Top 5 dos perfumes que realmente os ricos usam. Olha, esse é uma joia líquida. Vamos lá, é o Rolex dos perfumes. Uau, uau, uau. Porque assim, Rolex confere um status que não tem erro. É que nem Chanel. É que nem a Hermes. Tem os outros, mas o Rolex é reconhecido. É reconhecido. E além da qualidade, vamos dizer assim, né? É uma coisa que vira peça de colecionador. E não perde valor, né, cara? O frasco desse... Não tem coragem de jogar. Eu acaba, eu deixo lá, porque é uma joia. Verdadeira. Isso porque, ó, pra quem não conhece o Creed, você poderia abrir aqui pra mostrar a história da Creed dentro. Olha. Pra galera ver como é. O Creed... Que é especial, gente. Ele é... De pai pra filho. De pai pra filho. Já está... Eu acho que... Hoje em dia tem o... Hoje é o... Ah... Aaron... Não, Aaron. O Harry Creed. Aaron Creed. Olha, gente. A tampa é linda também. Que o... Olha a tampa, que escândalo. Então, mas deixa eu falar uma coisa paralela aqui. E, ó, aqui é uma coroa da realeza. Ó, pra galera que está assistindo esse vídeo, porque assim, tem bastante seguidor de São Paulo que tem muita vontade de conhecer. É... E assim, não se acha uma curadoria dessa igual você tem com esse conhecimento em qualquer lugar. As pessoas podem vir aqui conhecer esses perfumes. Pode. Conversar com você. Pode vir. Tem que agendar o horário. Como é que funciona? Venha. Converse. Passe. Sai pra dar uma volta nos jardins. Você vai sentir. Não é aquela coisa que chega aqui, ah, eu fui lá, eu sou obrigado a levar, comprar. Não. É uma coisa pra você conhecer, ter uma experiência, ter uma sensação. Eu detesto, por exemplo, quando você vai em Nova York, você pega a Saks, que é uma super loja de perfumes, de departamentos, ficam em cima de você, forçando a venda. Eu já falo logo, just looking. Diferente de Paris, né? Você vai na Nique e Guttall, elas passam você, vai dar uma volta, sinta a atmosfera, viu que você gosta, e é impressionante. E você volta, cara, e compra. Lógico que sim, porque é experiência, é emoção. E outra coisa. É livre, idade, né? Às vezes, a pessoa pode não levar agora, mas ela fica com aquilo. Volta numa outra ocasião e compra o perfume. E uma compra dessa é um cliente pra toda a vida também, né, cara? Exatamente. Não tem pressão. Ou, por exemplo, quem usa o paladar não retrocede, já diz o que ele, né? É verdade, sim. Quem usa Creed, por exemplo, não consegue trocar de marca. Isso é fato. Bom, então esse seria o top 1, que é o Braylon Wood. Top 1, você poderia dizer algumas celebridades que usam ele ou não pode? Príncipe Charles, Brad Pitt, George Clooney. Tá. E tem algum brasileiro que já comprou o famoso? Ah, olha, o cavaleiro Dota Miranda, que é um dos homens mais elegantes que tem. Charles Swede, o homem mais lindo, mais bem vestido, mais educado. Vai aparecer as imagens na tela aí. Da Globo. E eu vou mostrar um outro perfume que o Charles Swede levou daqui, que ele tá usando. Posso falar uma coisa aqui antes? É, ó. Se você me diz o seguinte, você tem muitas mulheres muito bonitas que vêm aqui, celebridades e tudo mais. As mulheres, eu quero saber isso, porque o meu público é muito masculino. Elas elogiam essa fragrância aqui, quando os maridos colocam, o que elas falam? Meu Deus do céu. Não, elas falam, pelo amor de Deus, esse perfume que você tá levando, você não vai usar sozinho. Ah, eu imagino quando o cara passa, as mulheres aqui no salão, o que elas falam, né? Elas elogiam muito. Sabe, porque é um perfume que deixa um rastro de riqueza. Meu Deus. De bom gosto. Ah, eu achei top também, viu, cara, esse Royal Wood. Esse Royal Wood, eu considero o melhor Wood que tem. Todas as marcas estão fazendo Wood, já visando uma nova tendência mundial e pra conquistar o mercado árabe. Agora eu vou mostrar o perfume do momento nos Emirados Árabes. Recém vitrine da Harold de Londres. Uau! E esse cara é poderoso quando ele fala. Porque ele falou pra mim, assim, em Nova York, esse filho da mãe me fez comprar uns seis perfumes, você. Porque eu tava em Nova York, você ficou, ah, não sei o que do momento. Eu fiquei maluco. E aí, quando eu senti, era incrível. Eu comprei seis perfumes por sua causa. Ele tava lá. Eu tava lá, ele me deixou maluco. Eu vivia em Nova York. Então, pra mim, eu tenho prazer. Cara, você tá maluco. Você tem que conhecer lá onde vão os americanos. Na Zomato, eu comprei por sua causa, rapaz. Em uma farmácia que tem 180 anos, que vende os perfumes ingleses mais raros do mundo, como Flores, Penhaligonz, Santa Maria Novela de Firenze. Gente, eu não conheço nada de perfume preto nesse cara. É verdade, sim, senhor. Agora você vai me pegar este... Primeiro mostra ali. Não, vamos lá. A Moage. A Moage. E é importante falar que esse móvel é exclusivo da Moage. Veio de fora. Eu acho que é uma das únicas lojas. É o único salão no mundo que vende creeds, a Moage, e essas quatro marcas que eu vou marcar pra você. O que eu queria falar é o seguinte, senhor. Tem esse aqui pra mim, meu amigo. O Reflection Interlude. O azul. O Interlude. Olha, eu tenho muitos amigos que comentam... A luz tá linda, hein? Tá. Que vêm aqui pra essa região, que a gente tá do lado do restaurante do Jacan, aqui, né? Que é o presidente, né? O presidente. E é do ladinho, né, cara? É na rua de cima do seu salão. Então, quem vinha aqui no restaurante, quem vinha aqui na Oscar Freire, passa aqui pra conhecer, cara. Vai lá. Olha, eu sou um homem, eu tenho bom gosto, eu sou bem sucedido. Vamos dizer, um homem, um executivo. Eu gosto de perfume de nicho, mas eu não sou careta. Eu sou moderno. Sabe, eu gosto de moda, eu gosto de arte. Esse é o perfume árabe mais disputado hoje. Gente. Olha a caixa. Interlude de Amoage. O frasco cristal alemão. Isso eu não sabia, tá? Eu tenho Amoage lá, mas não sabia que era cristal alemão o frasco. A letra em árabe, de quando refletida no espelho, diz do oriente pro ocidente. Foi criado a pedido do sultão de Oman pro príncipe de Oman pra manter a tradição da perfumaria de Oman. Isso é verdade, porque a Amoage, o slogan agora dela é The Gift of Kings. E é uma dinastia de 300, 400 anos que era fechado, era só pra eles. E a mulher não podia usar. Isso. E aí, mais ou menos uns 50 anos atrás, eles decidiram abrir pro público. E é um fenômeno. A tampa, uma daga de uma mesquita. Ai, ideia. Um Swarovski Safira, na cor da embalagem. Aqui do lado é uma onda, porque ele, com o passar das horas, ele vai mudando. Nossa, eu não sabia de nada disso, gente. Olha esse perfume, Luiz. Luiz Jordão. Eu chego em casa, eu gosto de tirar a roupa, logo ali deixar na lavanderia, trazer energia do dia pra casa. No dia seguinte, quando eu acordo no apartamento, tá perfumado com o cheiro da polo, da camisa que eu usei a moagem. E aí, galerinha. Isso aqui é... Agora, vamos lá em cima, meu amigo. Frisa lá. Memo Paris. Hum, eu tenho falado muito dessa marca no canal. Esse, olha bem, vou repetir. O perfume absoluto dos chiquérrimos. Vai lá em cima, memo, de memories. É o old memo que você quer? De memória. Eu quero o da Pantera. Aham, da Pantera. Ó, esse aqui é muito falado, né? Falo muito. Esse aqui, o African Letter? É. Ah, esse aqui é muito bom. Porque estamos falando com o homem. Esse eu tenho, hein? E tem resenha no meu canal, mas eu quero que você fale. Meu amigo. Porque você fala de um jeito muito legal. Esse perfume, olha, é um casal de perfumistas de Paris, premiadíssimos. Eles viajam o mundo inteiro e vão criando fragrâncias com o lugar. As memórias. As memórias. As memórias alfativas. Então, descendo o Nilo no Egito e a parte da África é minha favorita no universo da memo. Por quê? Tem no fundo, Leather. Leather. Couro. Couro. Oud. É um perfume misterioso. Aham. Masculino. Ele é. Esse é muito. Para o homem que não quer passar batido. Posso fazer um adendo rapidinho? Uma coisa é não querer passar batido. Outra coisa é usar perfume forte. Não é isso. Exato. E, ó, para a galera que usa o Ombre Leather de Tom Ford, esse aqui é muito melhor. Eu tenho o Ombre Leather. Muito melhor. Dura muito mais. Muito, muito. E ele é melhor que o Godolphin da Parfum de Marli. Que eu tenho também. Tá com todo o Parfum de Marli também. Ele é melhor que o Tuscan Leather. A qualidade dele é melhor que os três. Que o Godolphin, que o Ombre Leather e que o Godolphin. E que o Ombre Leather, Godolphin, qual fruto que eu falei? Tuscan. Eu adoro. O couro dele é a qualidade incrível. O Tom Ford, mas não do nada, amigo. Aqui, o couro dele é muito animálico. É um couro mais sujo, mais animálico, muito sexy mesmo, muito virilho. Olha. É, a caixa. Ah, a caixa é linda, hein? Mas, olha, o meu favorito de memo, fazendo um paralelo, é o Irish Letter. Ah, esse também é um dos cariões de vendas. É, ele tem muito junípero. É quase um galopar de um cavalo num campo verde, né? Orvalhado, num dia frio. É maravilhoso, gente. Olha que embalagem. Um pouco mais versátil e talvez pro dia. Esse aqui seria um noturno, né? Mais sedutor, mais noturno. Gente, é o seguinte. Poderia ser um cheiro de rico pro dia aqui e um pra noite, vai? Um homem, por mais apaixonado, né? Que ele esteja amando. Eu quero os seus. Ele nunca pode revelar tudo pra uma mulher. É verdade. E é isso que esse perfume, quando você usa ele, você fala, esse homem tem algum mistério que me enlouqueceu quando ele passou aqui. Gente, é, esse pra mim é o perfume absolutamente do momento pra quem não nasceu pra passar batida. Não, concordo absolutamente com você. E aqui, uma coisa importante, galera. A marca Memo, ela é super exclusiva. Essa é a primeira loja no Brasil que eu vi e pude sentir os perfumes da Memo. Porque eu só tinha sentido fora, cara. Olha, essas marcas de luxo, é tanta... Levei anos pra conseguir, né? Não, no Memo não tem lugar nenhum. E a exigência, eles exigem quem que está do lado, tem que estar a uma distância de uma outra marca. Se tiver uma marca de free shop, eles já não... Já não querem. Já não querem estar, né? Você pede 100 fracos, eles te entregam 30. É assim. É assim. Pra dar aquela coisa mesmo... Exclusividade, né? Exclusividade. É que nem uma bolsa da Hermes. Agora, eu vou mostrar o perfume que é uma explosão sensorial. Mostra lá o Sir Joff e eu vou contar por que esse perfume está dando o que falar. Vamos lá. Meu amigo, mostre lá. Sir Joff. O purple aqui, o roxo. E o branco, o segundo lá de cima. Essa marca, pra contextualizar também, é uma das minhas marcas de nicho favoritas da vida, que tem o Renaissance, que é o meu cítrico favorito da vida, de tudo. Olha, eu tenho mais ou menos os 1.600 perfumes lá. E eu estou falando que o Renaissance é o top 1 cítrico de toda a minha coleção. É indescritível. Não é pouca coisa. Indescritível. E vem com pedacinhos de um meteorito na caixa. Esse daí é da linha Cruz do Sul. Que seria... Ah, esse aqui, o da manga? Meu Deus. Não, isso aqui, pelo amor de Deus. Que perfume. Peraí que agora eu vou ter que falar aqui. Esse perfume, Marco, peraí que eu vou ter que contar uma história aqui. Me explica que essa linha... Não, 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 não. Não, primeiro que isso aqui, você sabe que é banhado a ouro, né? Aqui em cima e aqui. É uma escultura, o vidro. Aí tem a pedra, que é o meteorito, que é super raríssimo, que tem contagens limitadas. E eu demorei pra achar esse perfume uns 3, 4 anos. Eu não achava, não achava, não achava. Eu consegui encontrar ele, faz um mês atrás, eu realizei um sonho. Que era ter esse daqui. E isso sim é um perfume de realeza, de verdade. Gente, olha... Cruz do Sul 2. O frasco. Lindo. O peso, é uma pena que vocês não imaginam. Ele é bem pesado. Que perfume. E esse perfume tem uma... Mesmo quando eu tô cansado, que já cortei 15 cabelos, tem mais dois, eu venho aqui... Cara, parece que eu ganho, sabe, um jato, uma energia. Esse perfume tem uma nota de manga. Gente, que perfume. Ah, é incrível. Meu Deus do céu. É uma notinha de manga. Você consegue perceber a manga? Totalmente. Manga ao leite, com baunilha, e é uma manga verde, e ao mesmo tempo ela tem a cremosidade da vanila. Acho que eu vou ter que pegar na minha mão, porque quando eu tento focar na sua não tá dando certo. Aqui, ó. Então, uma manga esverdeada, com esse toque lactônico. Ele é um perfume frutado e sedutor. Eu acho ele melhor que o Erba Pura. Erba Pura é o carro-chefe deles. Que eu acho poderosíssimo. Só que eu acho esse melhor. Você sabe que a Adriane Galisteu usa a vida inteira, o perfume da vida dela é o Angel, que quando surgiu foi um escândalo, né? Foi. Um perfume com chocolate, com baunilha. Foi. E eu consegui fazê-la trocar de perfume usando o Sir Joffrey. Não acreditei. Agora, tem uma história, porque essas marcas têm uma história. Ele é um nobre de Turim. Foi estudar perfumaria em Londres. Segou lá, ele era tão educado, tão luxuoso, que chamavam ele de Sir. Como o Elton John, como o Mick Jagger, né? O Príncipe Charles. Quando ele voltou pra Turim e montou a perfumaria dele, italiano não consegue falar Sir. Eles falam Sir. Sir. Então, por isso que é Sir Joff, Senhor Joff, que é o nome dele. Olha lá, gente. Gente, o peso desse... Senhor Joff. Ó, no Japão eu aprendi. Lá eles usam uva. Luvas. Eles apresentam, assim, um perfume como se fosse uma joia. Não importa o preço, tá? Pode ser um de farmácia, eles te mostram assim. Sério? Cara, eu acho que vale a pena mostrar a caixa desse, porque... Eu vou pegar... Tem alguma? Ah, tem uma aqui. Mas, gente, ó, só pra contextualizar. Isso aqui, na verdade, é uma luva, porque embaixo da luva tem o couro ainda. Então, a caixa de couro, quando você abre, tem dois filetinhos de camurça e o perfume vem num berço com um envelope, com essa pedra. Você sabe a história do meteorito? Eu não sei a história. Por que tem o meteorito? Eu não sei porquê. Mas ele tem o meteorito dentro. Vem na caixa mesmo, desse tamanhinho. Eu acho que... Vem coordenadas, vem tudo, né? Depende. Bom, um exemplo, né? Olha, já vou revelar uma coisa que eu nunca revelei pra ninguém, pra os seus seguidores. Meu Deus, peraí, peraí, peraí. Eu levei 20 anos pra ter essa pedra. Essa pedra, ela é considerada a pedra do santo grau. Gente do céu. Ela chama Moldavita. Ela é uma pedra raríssima de encontrar. Ela nem é cara, tá? Ela é difícil de... Porque um meteorito teve uma explosão no céu. Ela caiu no rio Moldávia, na antiga União Soviética. Ah! E sim, por isso que chama Moldavite. Aham. Que vem do rio Moldávia. Nossa! Tem uma história, assim, do meteorito. Porque é soviético, não é? Aquele também? No meteorito? Né? Tem uma ligação nisso. Eu vou ler a respeito. É, tem, tem. Eu acho que tem. Esse perfume é muita informação, né, gente? Sim, sim, sim. Então, que nem agora, eu vi esse perfume, eu era louco por ele. Nunca imaginei que era manga. Quando você falou, eu falei, gente... Veio na hora. É pura manga. É, embaixo de um pé de manga, nossa. Total. E é gostoso, porque ela é fritada e tem baunilha junto, né? Não é só manga. Maravilhosa. O negócio do meteorito tem escrito dentro do perfume. Depois eu vou pegar e mostrar pra galera também. E é só essa manga lá de cima. E só a Shooting Stars. É, só a Shooting Stars que tem o meteorito. Ele é tão exclusivo que só tem 30 e 50 ml. Não existe de 6, sabia? E esse do Shooting, ele é edição limitada. Veio um cartãozinho contando qual é o seu perfume de zero a... É, são limitados. Poucas pessoas têm. Deixa eu falar uma coisa de Sérgio. Agora... Rapidinho, ó. O Naxos aqui é obrigatório. Quem vir aqui no salão tem que conhecer. O Renaissance também, que é o meu cítrico favorito. O Naxos aqui, ó... Mostra o Renaissance. O Naxos é tabaco, lavanda e mel. Um absurdo cheiro de rico total pra noite, tá? Esse aqui é um dos meus favoritos da vida, inclusive. Que frasco. Coisa de louco, né? E o Renaissance, cara, é o meu cítrico favorito da vida. Ah, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você que eu considero a maior sumidade em perfume hoje. É, parece. A sumidade falando da... Qual a diferença de usar eau de parfum e eau de toilette? Que eu sempre vou no eau de parfum. Tá. Eu tenho preconceito de eau de toilette. Que eu acho que não vai fixar na pele. Eu tô errado, é, né? Tá errado um pouquinho. Me explica. Eu vou virar a câmera aqui pra gente responder. Vamos lá, respondendo a sua pergunta. Qual a diferença do parfum e toilette? O que manda num perfume não é a concentração, e sim a matéria-prima. Por exemplo, se você pegar o couros, ele é um perfume eau de toilette. O pólo verde. Ele dura uma semana. Por que ele dura uma semana? Por causa de matéria-prima. No caso do couros, ele tem a civeta, que é uma nota animálica, extremamente pesada. Ela tem nuances indólicas. É uma nota muito potente. Eu usava nos anos 80. Era um sucesso frasco branco. Então, mesmo em pequenas gotas, ele impregna. Eu vou te dar um exemplo prático do dia a dia. Você já derrubou gasolina na mão? Ou querosene? Uma gota? Sim. Sai o cheiro da pele? Nunca. E mesmo sendo uma gota. Por quê? Matéria-prima. Então, vamos te dar um outro exemplo agora. Você pode ter um perfume cítrico, como o Aventus Cologne, ou como o Renaissance. Mesmo ele sendo extrato de parfum, ele não vai chegar na perfume. Forma-se de um ou de toalete que tenha couro, que tenha oud. Porque o ingrediente, molecularmente falando, ele é mais pesado, ele é mais denso. Ele fica mais tempo na pele, mesmo sendo menos concentrado. A questão do toalete parfum é somente concentração de óleos. Então, um perfume, ele tem de 100% da sua composição, ele pode ter 8%, 15%, 20%, 30% de concentração de óleos. O extrato, como a gente tem, por exemplo, o Nishane. Nishane são extratos. Algumas coisas também de Amoage, tem alguns Atares também, tem alguns extratos. A gente tem concentrações de 30%, de 35% de óleos. Mas, se for um óleo cítrico, é uma matéria-prima volátil. Então, ele pode ser muito concentrado. Ele não vai ter grande poder de fixação. Olha que interessante. Ficou claro? Totalmente. Então, o que manda mais é a matéria-prima. Se você tiver um ou de toalete, que tenha oud, que tenha couro, que tenha baunilha, com certeza ele vai fixar mais que um parfum, que um extrato super cítrico. Olha que interessante. Inclusive, essa é a grande dificuldade de quem, como eu, gosta de perfumes cítricos. Porque a maioria dos cítricos não passam de 4 horas. Você falou de Tom Ford mais cedo no vídeo? Por exemplo, Nerola e Portofino. É um extrato de parfum. É um eau de parfum que fixa 4 horas. Água de Parma, eu amo também, não fixa. Bloo Mediterrâneo? É 3 horas. Eu gosto do Colônia. Colônia. O oud da Água de Parma é um espetáculo. Ah, fica sabendo. Ou a linha Leather também deles. Ah, eu adoro o Leather. E tem aquele, como se chama? Tem o club, tem o verde, tem o pretinho. Eu esqueci o nome também agora. Africano também, o vidro é preto, o dava de Parma. É, esse mesmo. É uma maravilha. É isso aí, vidrinho black. Então, o que manda é a matéria-prima. Basicamente é isso. Então, se você quer ter... Agora, imagina o seguinte. Quando você tem matéria-prima e ainda por cima concentrada. Você tem uma bomba atômica, é o Interlude, por exemplo. Que é um perfume que tem oud, que tem mirra, que tem bálsamos, tem incensos. E ele é um mouro de parfum. Ou seja, é um ingrediente pesado ainda por cima na concentração mouro de parfum. O Libanon, sim, é verdade. Se ele fosse um perfume toalete, ele ficaria muito também. Mesmo sendo toalete. Repoca-se o perfume durante o dia. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de marca designer. Um perfume que eu amo. Chanel Allure Edition Blanche. É um limão siciliano incrível. Uma torta de limão. Igualzinho um mousse de limão. Com uma baunilha no fundo. Com uma cremosidade. E um limão incrível. Mas é um perfume de quatro horas. Porque... E é um eau de parfum. Não tem o que fazer. Porque é a construção olfativa. Então, esse é um perfume que você precisa retocar. Ou você pode usar o tecido. É uma tática que eu ensino pra galera. Como borrifar perfume cítrico. Então, geralmente eu faço aqui. Um, dois. Aí eu mando aqui dentro. Três, quatro. Pega aqui no peito e no tecido. Aqui. Cinco, seis nessa parte. É, eu utilizo a roupa. A camisa, a camiseta. Porque o tecido, ele tem maior durabilidade do que a pele. A pele transpira. A gente lava. A gente molha o tecido. Não. Ele tem maior durabilidade de fixação. Então, em perfumes mais leves, como o Edition Blanche, como qualquer perfume. CK1, CKB. Borrifa no tecido. Pode mandar 15, 20 borrifadas. Porque é um produto, um perfume que permite isso. Então, quantidade de borrifadas pode ser um grande aliado. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Sim. Falamos do mundo do luxo, né? Que realmente é desejo, é investimento no teu branding pessoal, na tua marca. Obrigado. O cara que tá começando agora, que tem bom gosto, que é descolado, mas é duro. Tá. Me diga um, um só. Que custa barato e tem cheiro de rico. Bom, a gente poderia... Barato não gosta de palavra, acessível. Tá. Tá. Hum, não é responsabilidade, porque é um... Deixa eu pensar. Ó, tem alguns produtos do Boticário, pra gente ser justo. Que é uma grande casa de fragrância. Perfumaria Nacional, linha The Blend. The Blend Cardamon, ou The Blend Bourbon, ou o Malbec Signal. Quando eu falo Malbec, tem pessoa que já até se contorceu do lado de lá. Mas é que assim, o pessoal pensa que Malbec, todos são iguais. Não, tem mais de 10, 15 Flankers do Malbec. Um deles é o Signature, que vem numa embalagem quase que uma moagem aí. Você sabe que um dia... Uma bike embalagem. Na Palace, voando pra Boticário, que tinha capa da Nova aqui em São Paulo. Peguei o táxi. O motorista era tão cheiroso. Falei, desculpa, que perfume o senhor tá usando? Sintonia da Natura. Tá. Eu nunca esqueço, isso faz muito tempo. Mas eu cheguei aqui e eu falei pra minha gerente, vê quem vende a Natura, quem vende a Avon, que eu quero um Sintonia. Olha como bons perfumes não tem também a ver. Porque eu fui, durante anos, de uma grande marca, né? Sim, já sei qual é. Eu tenho muita gratidão e tenho o melhor skin care do mundo. E não custa como o Lamer, porque eles produzem quantidade, milhões de frascos. E isso cai o preço. Diferente de uma Sisley, que produz isso aqui. Sim. Diga-se de passagem, já que estão falando, um perfume que eu usei a vida inteira era o Odessoa da Sisley. Ah, o da Lady Di. Adoro esse perfume. Da Lebe também. Da Lebe também, eu não sabia. Era da Lebe também. O Odessoa é incrível. E esse perfume é uma gota também. Rosa, floral, pesado, matéria prima pesada. E é engraçado, porque às vezes tem marcas, né? Que depois elas lançaram outros perfumes, mas nunca nenhum chegou aos pés. Não, o primeiro, né? Igual o Odessoa, né? Que nem a Creed tem vários acertos, né? De uma liga inteira. Eu falaria que tem os campeões para de arrebentar. Sim. Né? Porque desde 1760. É, porque é isso. Agora eu quero que você fale o perfume que eu tenho aqui. Você tem, eu vou pegar ele ali. Vamos lá, eu vou pegar ele. Gente, eu saí hoje de casa, meio dia. Eu fui resolver umas coisas pessoais. Depois eu fui na barbearia do meu amigo Paulo. Paulo, inclusive o Marco Biadi, maior referência de cabelo do país, elogiou o corte em Paulo, hein? Seu cabelo tá um espetáculo, Luiz. Pera aí, vamos deixar um abraço para o Paulo aqui, ó. Porque o Paulo já ficou com ciúme, né? Quando eu fui, não ficou não, brincadeira. Ele é seu fã, inclusive. Paulo. Ó, elogiou seu corte, Paulinho. Parabéns, você corta cabelo com uma maestria que não é fácil. Você começou aqui com uma máquina zero, aí você foi, 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 com certeza, tesouro e pente. Olha a perfeição da nuca do Luiz Jordão. Top 10, virei fã. E aí o Marco falou que queria cortar meu cabelo um dia. Você deixa, Paulo? Comenta aí. Olha, não sei se vai ficar bom assim, que eu não corto mais por ele, né? Não, vai ficar bom. Gente, hoje eu tô usando, então, este perfume, que é o Man Rose, da casa Hetro. Uma revolução. Cara, eu fui muito, eu fui três vezes elogiado, não é normal isso. Até agora eu tenho perfume. E eu passei meio dia, e agora são 8h e 9h20. Primeiro. Nove horas de fixação. Para as pessoas saberem, Hetro, a famosa marca italiana, que tem a seda mais famosa do mundo e a estampa de cachemir. É isso que tem no frasco. Olha aqui, ó. A estampa de cachemir. Não, mas a cachemir do frasco também tem a seda, né? Tem. Eu vi ali. Olha, o frasco tem a estampa de cachemir. Mas esse perfume tá causando um frisson. Cara, tá. Porque foi o primeiro floral feito pra homem. E ele, ele é tão maravilhoso que acabou virando compartilhado. As mulheres estão comprando também. E não é doce. Não, 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 não. Você consegue ver o que tem nessa fragrância? Ó, por exemplo, um perfume que eu gosto muito, que a minha esposa usa, e é um dos meus favoritos pra mulher, é o Chloé. Tradicional. Que é um dos perfumes da década. Da década. Não teve pra ninguém. Toda famosa adora esse perfume. Toda famosa adora. A Sabrina Sato usa Chloé. Nossa, ela chega. Ela usa muito a assinatura. E é um dos perfumes que eu mais amo. Eu, inclusive, sempre falei assim, caramba, se tivesse um Chloé masculino, sabe? Eu ficaria muito feliz. E aí, do nada, eu sinto o Manny Rose. É o Chloé para os homens. Aqui tem uma rosa. Só que assim, tem vários tipos de rosa na perfumaria. A gente tem a rosa do número 5 da Chanel, que é uma rosa em doll. Porque ela é feita num processo antigo. Na época, era utilizado o óleo animal para a produção desse óleo, da rosa. Então, ele tem uma nuance suja, que a gente fala, que é o lance animálico. O lance que mistura couro e traz sexualidade e sensualidade também. Então, tem algumas rosas, alguns jasmins, que tem essa pegada, tipo Tressor, número 5 Chanel, Amarige, aqueles florais amaveirados. Nossa, adoro Amarige. Certo? Aqui não. Porque o Chloé, ele já é a pétala de rosa. Então, é aquela delicadeza, aquela rosa orvalhada. Imagina um buquê que você borrifou uma... Você borrifou água, então fica aquele orvalhado, aquela rosa gelada, fresca. E é um cheiro delicado de pétalas. Aqui a gente tem essa rosa. Porém, ele tem uma base amadeirada por aqui. Então, ele traz um cedro. Ele traz cashmere, madeira de cashmere. E ele traz também algumas nuances animálicas, como musk, por exemplo. Que trazem um lado totalmente masculino. Um lado mais envolvente, masculino e sexy no perfume. Então, é uma fragrância masculina de rosa. E é impressionante a silagem que ele tem, o rastro que ele deixa. E os elogios que eu estou recebendo hoje com esse perfume. Não, eu fiquei impressionada que está um tempão aqui já. E o perfume vem aquela... Sim. Aquela névoa. Fica no ar. Fica no ar, né? Ao mesmo tempo que ele não é um perfume forte, é um perfume bom. Sim, e é elegante, né? Totalmente. Então, hoje assim, falando até. Eu estou aqui com um tênis branco, uma camisa branca, um traje mais clean, minimalista. Eu falei, bom, eu acho que esse perfume, ele tem ali o cheiro de rico para o dia. Foi o que eu pensei quando eu coloquei ele. Falei, bom, vou lá no Marco, né? Tem que ir chique também, porque esse cara aqui, pelo amor de Deus, né? Aí eu falei, eu vou colocar um perfume assim, elegante, uma coisa confortável, que não incomode e que traga elegância, traga sensualidade, renda elogios, né? Foi o que eu pensei quando eu senti o cheiro dele. Eu acho que ele é tudo isso mesmo, né? Gente, o frasco é, e ele tem um preço excelente. Quanto? Quer que eu vejo lá? Eu vou aproveitar e... Acho que mil reais, mil é uma coisinha. Eu vou pegar a caixinha dele, porque vale a pena, que tem um negócio da seda. Inclusive, esses dias eu estava olhando umas roupas no site da Farfetch, que tem umas roupas legais, assim, Louis Vuitton e tal. Não é um luxo, né? Aí eu vi a Etro, lá no site. As gravatas são de carro. Cara, essa estampa por dentro dos blazers, né? E por dentro do blazer, olha, gente. Tem o blazer. A famosa, o tecido, que é a estampa. Ah, o preço é R$ 1.300? Eu não enxergo sem óculos. R$ 1.359, tá? E pode pagar em seis vezes no cartão e desfilar seu cheiro de riqueza e bom gosto. Esse eu diria que é o perfume para o homem que ama moda. Totalmente. Que sabe das coisas. É um homem que... Eu vejo esse homem, tipo, ele saiu correndo, jogou, né? Um sobretudo e vai sair correndo. É uma assinatura, perfume de cabeceira, para qualquer momento. E para um cara que está ali sempre alinhado. Alfaiataria, bem vestido. Ao mesmo tempo ali, uma pessoa minimalista, sem exageros. Eu estou encantado com esse perfume. É o cheiro de rico no dia. Eu já estava de olho nele. Depois que eu senti em você agora, ó. Esse já tem dor, não? Cheiro de magnata para o dia? Magnata para o dia. Magnata para a viagem. E uma assinar um contrato, reunião de trabalho. Ó, aí ó, para encerrar essa live, esse vídeo, eu diria Coco Chanel uma frase que eu adoro. Um homem, uma mulher que conta o seu perfume, pode contar tudo. O teu cheiro é tua marca pessoal. Esse é um segredo seu, né? Então, você enrole, você fala, ah, você sabe, nossa, passei o primeiro que tinha lá. Diferente dele, que é o mundo dele, o universo dele. E eu que tenho uma loja de perfume de nicho aqui. É verdade. Perfume é o teu segredo. Não se esqueça, mas de Moselle Chanel, um homem, uma mulher que conta o seu perfume, pode contar tudo. Perfeito. Gente, olha, eu quero mais uma vez aqui agradecer. Pô, eu me senti muito honrado. Primeiro assim, quando o Marco me mandou uma mensagem no direct, eu nem dormi por uns cinco dias. Falei, cara, eu não acredito que o Marco Biagi está falando comigo. E assim, uma pessoa maravilhosa. E pessoalmente eu posso dizer que é um coração maravilhoso. Você sente essa pureza, essa verdade. Venham aqui e você vai ter uma aula de perfumaria, uma masterclass aqui. E além disso, você vai ter uma pessoa maravilhosa pra, assim, te trazer muita luz pro seu dia, pra sua vida. É isso. Amigo, posso fazer uma propaganda? Pode. Ah, ótimo. Perfeito. Lançamento, o meu shampoo Mab, primeiro cabeleireiro a entrar na Sephora, Alphaparf de Milano. Que pra quem não sabe, é tipo top, Alphaparf. É uma das cinco maiores do mundo. Fórmulas italianas, embalagens italianas, fragrância francesa. Gente do céu. Eu queria que você falasse também depois, daquele produto que você me indicou, mas depois. Depois, te falo. Isso. O da pele. Não, não, pra galera também, porque eu reclamei pra você que eu tô com uma mancha na testa, né? Ah, ok. Com melar. Aqui tem como a pessoa ter uma consultoria, se ela quiser, de skincare no seu salão? Totalmente. Nós temos aqui, olha, o Biosance, que é o produto mais cobiçado de pele hoje. Por quê? O Esqualano, antigamente, era tirado do fígado do tubarão, que não é nem um pouco, politicamente, correto, né? Hoje em dia, descobriu que o cana-de-açúcar, o sugar cane, é muito mais poderoso, muito mais forte, muito mais eficaz. Então, é isso que tem, tão raro, né, quanto tem o Esqualano, que é o que tem na minha linha também. O primeiro shampoo, primeira linha de hair care, com o Esqualano, que tá sendo considerado o novo hialurônico, de origem vegetal. Você vai ser o primeiro a usar, hein, Luiz? Gente, que honra! Porque eu vou lançar agora na Beauty Fair. Eita, nós, muito obrigado. Ah, sobre o mesmo asma que você falou. É o hude dos shampoos. Eu tenho aqui a honra, olha isso. Misha, ele é coreano, é o CC cream mais indicado pelas dermatologistas no mundo. O que que é CC cream? O que que é CC cream? Numa passada só, ele é corretivo, ele é base, ele é pó, se adapta ao seu tom de pele. Então, é assim, você não vai ficar com aquela textura de base, sabe? Homem faz pele sim. Homem, tô cansado, não dormi, vim do voo direto pra fazer uma conferência, que tá bacana. Tomou banho, mas a olhira continua aqui. Uma gotinha, ó, gente, é assim, ó, uma gota, um, dois, três. Mas, espalha sempre nesse movimento, você fica com aquele leve ar saudável. Parece que você tomou uma manhã de sol, jamais maquiado, e sim com um ar de saúde. Parece que você dormiu bem. Perfeito, meu querido, deixa eu só te falar uma última coisa, pra finalizar aqui. É, a gente tava conversando antes, né, no cafezinho ali, e eu falei o seguinte, para essa querida moça que está aqui, ó, que é a Mari. Mari Bielsa. Olá, muito bom? Olha, gente, essa moça é um encanto também, muito, 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 muito simpática. Ela é sobrinha do Marco, né? Sobrinha. É, é, desde bebê, cresceu comigo, eu sou, ela me chama de Daddy. De Daddy. Né? E a Mari é a responsável aqui, é a dona dessa loja, a MG Store, dentro do MG Hair. Sigam ela. Sigam ela, isso que eu ia falar. Ela aposta com propriedade, com capricho. Isso, porque conteúdos, né, de skin care você fala também. Skin care, perfume também. E ela faz aqui de high-low, ela dá, sabe, o caríssimo e o barato, tipo assim, look de rica gastando pouco. Gastando, tá parecendo eu. Aí. Ó, mas uma última coisa, eu fiz um pedido pra Mari, vamos ver se ela vai conseguir cumprir em breve. Você lembra qual foi o pedido? Ou esqueceu? Tem duas coisas. Vai. Ou pra gente ir lá na sua casa. Não, isso sim, isso sim, vocês vão. Eu quero mais do que qualquer um, que eu tô louca pra ver essa coleção de perfume. Eu quero ver essa coleção. Será que ele vai dar umzinho lá? Lógico que vou. Nicho. Tô brincando. Um pra cada. E outra coisa que eu queria falar, a loja online. Então. Esse é o meu pedido. Segunda, a loja online. Ó, tá gravado, hein? É um sonho. Vai sair? Eu vou comprar, claro, ainda mais depois. Então é isso. De trocar essa ideia que eu troquei com você. Gente, eu tive uma aula aqui, agora foi só aquele empurrão, assim, 29 de outubro, hein? Ó, já tem até data. 29 já tem data, gente? Agora, já tem data. Meu Deus. Então, ó. Pra aproveitar Black Friday. Perfeito. Porque, assim, essa galera que tá assistindo, nem todo mundo vai poder vir aqui, né? Conhecer os produtos. Quem estiver em São Paulo, turista, eu até falei. Tá do lado do presidente aqui, da Oscar Freire, que é um ponto que a galera tem que conhecer também. Do Figueira. Da Paulista. Da Paulista. Sabe, aqui, eu particularmente, eu adoro loja de rua. Sim, é gostoso, né, cara? Eu gosto, sabe? A Oscar Freire. É um pedacinho de Nova York em São Paulo, né? Exatamente. Não é isso? É um pedacinho de Elatã. Gente, aqui é o melhor lugar. Tem o restaurante do Jacquin ali. Tem o Fasano aqui perto. E toma um Willy comigo, né? Sim, tem um Willy, um cafezinho maravilhoso. Vem aqui conhecer essa maravilha, essas pessoas maravilhosas. E o site, pra quem não puder vir, promessa, hein? Em breve, 29 de outubro. Então, deixa eu virar a câmera pra mim. Olha, o Luiz Jordão, ele é o tipo de cara, aquele amigo que a gente quer ter na mesa. Pra vida. Sabe, pra vida. É, cantador. Ele é o que vocês veem no vídeo. Pessoalmente é mais bonito ainda. Muito cheiroso. E muito gente boa. Meio Rose. Amigo, sou teu fã. E que história de vida, né? Deixa eu virar a câmera aqui pra gente fechar. Meu querido, mais uma vez então, muito obrigado, Mari. Foi um prazer conhecer vocês. Eu espero de coração que seja a primeira de muitas. Primeiro de muitas. E irei fazer a live lá na sua casa. Essa eu tô querendo mais que qualquer outra. Você vai também. Com certeza. A gente vai sentir muito perfume legal, tá bom? Obrigada a você, viu, por ter vindo. Que honra. Eu sou um apaixonado por perfume, mas esse cara... Ah, até parece. Ele fala com propriedade. Sim, amiga. Imagina, imagina. É feira. Ó, então espero vocês lá no estúdio pra nossa live. Foi um prazer gigantesco. E, gente, visita obrigatória pra você que é de São Paulo e pra você que tá visitando, que é do Rio, que é de onde for. Pelo amor de Deus, vem aqui porque não é só sentir perfume. É uma experiência. É uma coisa extraordinária. Uma conversa com o Marco, com a Mari. Você vai sair daqui encantado, tá? São perfumes que têm uma história por trás. Não são apenas um belo, um puta perfume. É isso aí. Então tá bom? Fechamos aqui? Arrasou. Marco, obrigado por tudo, viu? Obrigada. Arrasou. Tamo junto. Você é muito especial. Você também. Então é isso, gente. Sigam, pelo amor de Deus, pro Marco bater mais um milhão e... E quantos milhão e beijos? Sigam. Sigam lá. Um milhão e setecentos. Falta pouquinho. Aí, falta pouco pra dois milhões. E falta pouco pra duzentos K, hein? Uh! Sigam ela. Olha, M-B-A-G. M-B-A-G. Ó, o link da loja tá aqui na descrição. Tá tudo aqui. Link da loja, o link do site, quando tiver também. E é isso. Beijo. Tamo junto. Beijo. E até a próxima. Valeu! Tchau.